E aí? Como é que cês tão? Sejam muito bem-vindos ao vlog de Ardo Nino Denan Naquele momento que a gente senta pra conversar de espiritualidade e espiritualismo Como... ou como... olha como que eu acordei hoje, hein? Espiritualidade, ocultismo, magia e todas essas coisas que são correlatas E eu estou falando baixo porque eu estou gravando dentro de casa e as pessoas estão dormindo Tá? Mas o que não vai mudar é que vai ser sem corte, sem desceito, sem porra nenhuma E o meu cafezinho também não muda, tá? O Dodão tá decepcionado hoje porque a gente não foi passear A gente não vai Tá chovendo, gordo Aliás, é por isso que eu tô gravando aqui dentro Tá chovendo Não dá pra gente sair É... hoje é sexta-feira, galera Eu tô meio com sono, tô meio... Ah... Olha aqui Olha a cara dele de... porra, meu Que chato Tô meio com sono hoje, eu tô meio lerdo hoje, na verdade Mas logo tem giro ainda, eu tenho que dar um jeito de me acertar com essa energia aqui Porque senão... Vamos pras perguntinhas Ah, antes de eu fazer perguntinha, peraí Eu quero falar um negócio com vocês, gente Porque ontem aconteceu um bagulho no Facebook Que olha, eu... 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 tava quase perdendo a fé na humanidade, viu? Tava foda Eu... eu... chegou uma hora que eu desisti de olhar minhas notificações Porque, mano, eu tava ficando muito chateado Cara, o que foi aquilo Pra quem não sabe o que eu tô falando Ontem... eu tava rodando pelo Facebook E aí eu vi uma imagem Alguém postou uma imagem Escrito assim... com uma foto do Raul Seixas, né? Escrito assim Defina o Raul em uma palavra Aí a primeira pessoa que comentou essa imagem Escreveu tudo de bom Tudo de bom Aí eu achei engraçado O que que eu fiz? Eu tirei um screenshot daquilo lá Um print screen daquilo lá Coloquei a imagem no Photoshop Destaquei em vermelho o uma Aí eu coloquei três setinhas no tudo de bom, né? Um em cada um Tudo de bom E coloquei um, dois, três E aí eu postei essa imagem que eu criei Escrito assim Vamos contar Uma coisa assim Porque eu tava querendo... Eu tava querendo mostrar para as pessoas Quantas pessoas postam e comentam as coisas no Facebook sem ler Só que aí o que aconteceu? Alguns dos brothers... Eu tirei o post do ar Porque eu achei que tava muita vergonha alheia Porque as pessoas que começaram a comentar no meu timeline Esse post reclamando da pessoa Tirando o sarro de uma pessoa Que tinha reclamado... Que tinha comentado três palavras Num post que pedia uma palavra só As pessoas na minha timeline Começaram a comentar o post com três, quatro, cinco palavras Eu... O pior de tudo isso É que era um post Pra tirar um sarro do post E as pessoas começaram a levar o post Que eu tava tirando sarro A série e começaram a comentar a respeito do Raul E aí eu comecei a colocar... Eu não... Eu não... Eu não sabia nem o que responder Eu comecei a colocar Imagem de face palm Sabe? Tipo... Né? E ainda teve pessoa que ficou Lino, você não gosta do Raul Cara! Ontem eu perdi a fé na humanidade, velho Eu perdi completamente Vocês sabem que eu já tenho uma certa questão com... Com quem não gosta de estudar Com quem não gosta de aprender E aí me acontece isso, gente Eu fiquei... Eu não tenho palavras Pra expressar o que eu sinto A respeito do que aconteceu nisso Eu não sei, de verdade Porque tipo, foi pior do que a pessoa A pessoa realmente não lê Eu tipo, tava destacado em vermelho na imagem Que era uma zoeira E a palavra uma Tava destacado em vermelho E aí depois as pessoas me perguntam Nino, por que você não faz curso de magia online? As pessoas não conseguem ler Interpretar a porra de um texto de três palavras Sabe? Imagina... Ai, gente Vamos pras perguntas de vocês, vai? Espero que vocês entendam o jeito que eu estou hoje Nino, você poderia falar sobre Jabulon e quem utiliza? Eu acho que eu já falei sobre Jabulon Jabulon é um outro nome de Deus, cara Tipo, assim como a maçonaria usa o... É... O Gadu, né? O grande arquiteto do universo Jabulon é outro nome A maçonaria chegou a usar Jabulon também Há muito tempo atrás Não sei quem Quem usa são os Rastas, né? Que usa o... Já Já é um diminutivo de Jabulon Bom, Dianino Existem parasitas de outros planos? Às vezes tenho a sensação de algo sugando minha energia Às vezes me dá cansaço Sono do nada Mesmo após ter acordado Dá bem, né? Porque se der sono depois você está dormindo Às vezes quando esse sono bate Eu chego a dormir 12 horas Sem importar o tempo que eu já dormi Se eles foram parasitas, como me livrar disso? Cara, existem parasitas Não só de outros planos Como parasitas do nosso próprio plano Criado por pessoas, viu? Inclusive por você mesmo Que pode ser o caso Não estou falando que é Mas pode ser A melhor forma de você ver isso É você ir num centro que você confia Num centro espírita Ou um bandista Essas coisas que você confia Tá? Eu não tenho como falar a distância Se você está infectado por um parasita Esse parasita Não só parasita Como existem uma Uma corrente aí Dentro do kardecismo Que fala que existem Obsessões por objetos complexos Tipo por maquinários Tá? Mas pra mim isso aqui tem cara de anemia Vai num centro que você confia Pra você ver Mas vai num médico também Pra mim isso aqui tem cara de falta de vitamina E nem vem falar pra mim Ah Nino Eu como pra caramba Porque não importa Se você não come Se você não come o tanto de Vitaminas que você precisa Porque às vezes você come Tipo pra caralho Um prato gigante de macarrão Não adianta, né? Você tem que comer uma refeição Que te traga nutrientes O suficiente Pra você ter um bom dia Ter energia pra viver o seu dia O que que são parasitas? O espiritismo chama de formas pensamento Pra quem é mais íntimo do espiritismo Aí fica mais fácil, né? Formas pensamento Desculpa Formas pensamento É... Você... Sabe o que a gente chama de egrégora na magia? Então, a egrégora Ela é um acúmulo de pensamento, né? Um... Um... Cúmulos nimbus de pensamento Digamos assim As vezes esse pensamento Ele tá tão intenso Tão... Tão... Ai... Tão nuvem de neutro Tá... Tá... É assim Tem... Tem muito... Muita... Imagina esse pensamento Como água Tá? Tendo a textura de água Assim Então se você pega a água E coloca ela dentro de uma garrafa de um litro Ela fica ok, né? Você coloca um litro de água Uma garrafa que comporta um litro de água Ela tá ok Mas imagina esse mesmo litro de água Colocado numa garrafa de 100 ml Você vai ter que comprimir Todas as moléculas da água, né? Todas as células Os átomos, né? As moléculas da água Os H2O Comprimir ela Até ela caber ali E ela vai ficar comprimida Até uma hora que ela pode até explodir Essa... Essa... Um litro de água dentro da garrafa de 100 ml Quando a gente tá falando de pensamento Pode ser que esse pensamento ganhe uma espécie de vida Tá? Muito entre aspas aí Porque ele não tem necessariamente consciência Tá? Ele é uma coisa que existe ali Que ele se move E etc e tal E aí isso é uma forma de pensamento E a gente fala Ah, a forma de pensamento se liga e suga E também não é que suga no sentido de ir lá Grudar e ficar puxando que nem um sanguessuga Porque as coisas na natureza tendem a se harmonizar Se essa forma de pensamento Esse verme astral aí Ele é uma forma de pensamento de energia muito negativa Porque, como eu falei pra você É uma energia que tá muito comprimida Ela é um... Tipo uma explosão que ainda não aconteceu de energia negativa Tudo que tá ao redor dela vai tentar Vai por natureza se harmonizar aquilo Então... Mas ali tem muita energia negativa Então tipo, quem tá positivo Vai ter que ter muita energia positiva Pra tentar neutralizar aquilo lá Pra não ficar mal Entende? Eu não sei se eu me fiz claro Hoje eu tô meio mal pra explicar as coisas Não sei se eu me fiz claro Mas é... É isso que é um verme astral, tá? Ou uma forma de pensamento Então se você acha aí que tá infectado Vai num centro Olá Nino Eu tenho uma pergunta Pode parecer meio besta Mas tá na minha mente faz tempo Não existem perguntas bestas Viu gente? Para com essa percepção que vocês têm Eu curto muito os livros do Conan Doyle O Sir Arthur Conan Doyle E tava lendo um conto deles uns dias atrás Não foi Sherlock Holmes A história era o funil de couro Onde o colecionador de objetos antigos Para saber a história e a origem de um objeto Que não conhecia Ele dormia com um objeto ao lado dele Para que no sonho fosse revelada a história de tal objeto Caraca, quanto objeto? Que capofônico A minha pergunta é Isso é possível? Mesmo que não exatamente como na história Ou é apenas ficção? Cara, tem uma... Na literatura do Kardec Tem uma mediunidade Isso aqui eu não lembro o nome Mas é uma mediunidade que eu queria conhecer Tem livros a respeito disso, tá? Eu acho que se não me engano O livro chama The World in a Grand of Sand Alguma coisa assim O mundo num grão de areia Que é a história de uma... Tem bastante relatos disso aqui, cara Mas não é exatamente isso A mediunidade segundo está nesses livros Ela acontecia... Deixa eu só apagar aqui, cara Ela acontece com um toque A pessoa... Esse livro The World in a Grand of Sand Que eu falei É a história de uma menina De uma moça, uma senhora Que era casada com um arqueólogo Ou alguma coisa desse nível Desse tipo, tá? E ela... Uma vez o cara levou Um fóssil pra casa Alguma coisa assim E ela pegou e contou Como é que era o dinossauro Não só como é que era Mas também como ele morreu E depois ele foi Conforme os estudos no sítio arqueológico lá Eles falaram que realmente tinha acontecido isso Parece que essa história Teve vários... Vários desdobramentos, inclusive Ela ajudou muito essa sociedade arqueológica De Londres, se eu não me engano, tá? É... Então existe sim Parece-me, né? Está relatado no livro do Kardec Que existe um tipo de mediunidade Que é isso Você toca num objeto E você consegue saber a história desse objeto Por onde ele passou E o que aconteceu em volta dele, tá? Eu não vou lembrar o nome Desse tipo de mediunidade Porque é o nome, tipo... É tipo um nome... É um nome bem estranho Tipo tipitologia, sabe? É um nome complexo Eu não lembro agora Pior que no curso eu falo disso, cara Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente Se eu não achar Psicometria Olha, achei de primeira Psicometria, cara Tem um site chamado Espirito.org Acabei de achar aqui Eu vou colocar aqui embaixo pra vocês Espirito... Espirito... Espirito.org.br Tá? Tem uma parte de psicometria Que é essa mediunidade que você comentou aí É... A faculdade que... Ó, a faculdade que tem algumas pessoas De lerem impressões e recordações Ao contato de objetos comuns Tá? Então... Segundo... Se você quiser, inclusive, Entrar em contato com essa... Com essa sociedade aqui Organização Que é uma org, né? Pra saber mais coisas disso Eu acho que é legal, viu, cara? Eu não sei Porque eu nunca vi ninguém fazer Esses fenômenos muito físicos Pra mim, eles são muito... É... Difíceis, assim Boa tarde, Nino Você E a Ana Lídia Não, não Boa tarde, Nino Parabéns a você e a Ana Lídia Pelos vídeos e canais Obrigado, pessoa Vou transmitir pra Ana Achei interessante você comentar Que estava de mau humor Pois venho acompanhando seus vídeos Entendido que temos que estar sempre bem Pra atrair pessoas Pra atrair apenas energias boas Porém, no dia a dia Coisas nos tiram do sério E ficam difícil manter o tempo todo Esse humor zen Minha dúvida é Exatamente quando Ou como O mau humor Estresse TPM Dentre outros Podem atrair energias ruins E como fazer Para não se deixar afetar Apenas por esses sentimentos E as possíveis energias Esprimidas por eles Desde já Obrigada Moça E eu sei que é moça Porque falou Obrigada Moça Seguinte Na verdade A partir do momento Que você começa A ficar de mau humor Estressado De TPM Eu vou falar TPM separado Mas quando você está De mau humor De estresse No momento que você ficou Você começa A atrair energias estranhas Só que acontece Você tem todas as A possibilidade do mundo De bloquear isso Eu acho engraçado Essa nossa descrição Porque as pessoas Elas leem esses livros De autoajuda Por aí Que você tem que estar Sempre bem E as pessoas Levam isso a ferro e fogo E aí acabam virando idiotas Idiotas mesmo No sentido de estar Idiotizado De estar fora da realidade Porque você Porque é assim A gente vive num mundo Eu já falei isso A gente vive num mundo De meio do caminho O mundo nem é Super positivo Nem é mega negativo A gente vive num mundo Mais ou menos O que isso quer dizer? Que se você não se harmoniza Essa energia de mais ou menos Você acaba ficando Mal de um jeito De algum jeito Se você fica muito negativo Você vai ficar um cara Não sei quem é Mais provavelmente é trabalho Eu acho Deixa eu atender Vai gente Pera aí Rapidinho Alô Não é trabalho Então Se você Se você fica É a Vivo Enchendo meu saco Cara Essa Vivo é uma merda Eu não tenho mais Vivo Já faz quase seis meses E os caras Ligam todo dia Me cobrando Um tal de Valadário Meu nome não é Valadário Só que aí Eu entro em contato com a Vivo E eles falam que não podem Tirar meu nome do cadastro Porque O meu telefone é do cadastro Porque na verdade O cadastro é do Valadário Então é um Valadário Eu tinha que fazer isso Então eles ficam mexendo Os Pacová aqui O tempo inteiro Sabe Tipo Eu fico recebendo mensagem Fico recebendo Ai meu caralho Então É Ah então Se você fica muito negativo Você vai ficar um cara Mal humorado Estressado Ruim Enfim Essas coisas Se você ficar muito positivo Você fica um Age of Aquarius Tá ligado Você fica um cara Avoado Sabe esses caras Que ficam pregando por aí Hoje em dia nem tanto Mas tipo aqueles hippies Dos anos 80 Então isso é Age of Aquarius Os caras ficam tipo Oh Sabe Que não é legal né Não é legal nenhum E nem outro O legal é você estar No meio termo Bom Foda-se né Mas vamos voltar pra pergunta Ih Nino Eu tô ficando de mau amor A partir do momento que você entra Nessa situação Você já começa A puxar a energia A se igualar Com essa energia Isso se você não está Ficando de mau humor Porque a energia Te superou Tá Como é que eu saio Dessa situação Mano Você tem várias ferramentas Pra você sair disso Tá Eu por exemplo Quando eu tô mega de mau humor Que nem esse dia Que você falou aí Não é o caso hoje Hoje eu não estou de mau humor Só estou cansado Mas esse dia Que eu estava mesmo De mau humor Eu tava querendo xingar Todo mundo Eu geralmente Ou eu gravo um vídeo Que é um jeito bom Que eu descobri Pra me Pra pôr pra fora As coisas Eu descobri que esse É um jeito muito legal De atuar Cara eu gravo Eu tô de mau humor Eu gravo um vídeo Ficou ótimo depois Ou Eu vou ouvir uma música Tá Eu tenho uma estação De trabalho aqui Eu tenho uma empresa Mas eu tenho uma estação De trabalho aqui Que um dia eu mostro pra vocês E aí Eu Sento ali Abro meus trabalhos Põe um fone de ouvido Põe uma música Mais alegre Uma música um pouco mais feliz Um Nat Roots da vida Por exemplo Que é mais Que eu ouço Bom Eu gosto muito De um álbum Chamado Viva Elvis Que é uma homenagem Que vários músicos Fizeram pro Elvis Presley Então eles fizeram É Releituras Das músicas deles São músicas Bem alegronas Bem felizes Que me deixam De bom humor É Enfim Ou eu ouço música Eu vou cozinhar Também Uma coisa que me deixa Que me ajuda com humor Bastante É lavar a louça Arrumar a cozinha Por incrível que pareça É Isso me dá uma Desestressada Assim Então aí eu vou Com atos físicos Desse tipo Eu vou melhorando Ou as vezes eu brigo Com a Ana também Brigar com a Ana Também me deixa Um pouco mais leve Coitada né Mas elas sabem Ela Eu brigo depois A gente fica de cara amarrada Uns tempos Depois a gente pede desculpa Sacou? Você tem ferramentas Pra você sair disso Cara Você tem que se permitir Um mau humor De vez em quando Também viu Porque não é Você não tem que ficar Sempre de bom humor Na vida não A vida tem momentos ruins Tem momentos que você precisa Externar isso Tem momentos que você precisa Por pra fora Senão você vai ficar Juntando sempre o seu É porque assim Quando você tá Passando por um momento difícil Ou acontece alguma coisa ruim Que te perturba Alguma coisa assim Você precisa externar isso De algum jeito Senão isso aí Acaba virando um tumor Em você né Você vai somatizando isso E uma hora você vai tá Você vai explodir Então as vezes Você tem que pôr pra fora mesmo Não adianta você ficar Achando que você tem que ser zen não Tá? Tem que ter o meio termo pra tudo Agora com relação a TPM TPM é um outro caso Porque TPM é uma situação hormonal Que a mulher tem Homens também tem Tem TPM Viu gente Então vocês Que é geralmente O que acontece comigo Só que Das mulheres Chama TPM É uma descarga De estrógeno De hormônio feminino Que ela tem E ela fica muito sensível Por causa do estrogênio Ou estrógeno Que é o hormônio Que regula Sentimentos Nas pessoas O homem também Tem estrógeno Uma quantidade menor O homem Ele tem uma TPM Que é uma descarga De hormônio masculino Que eu esqueci o nome Eu posso tá falando besteira Nesses hormônios As mulheres Tem uma descarga De hormônio feminino O homem tem uma descarga De hormônio masculino O do homem Não chama TPM Chama Que é o nome Desse hormônio Rush Que é uma descarga Desse hormônio Que dá no homem Um mau humor Do caralho Uma agressividade Muito grande E uma vontade Doida de transar Porque é esse hormônio Que regula A nossa vontade De fazer sexo Nos homens E nas mulheres Por isso que Mulheres tem menos Vontade de fazer sexo Do que homem Porque o homem Tem mais nesse hormônio Do que mulher E no homem Não acontece uma vez Por mês Que nem as mulheres O homem acontece Em períodos Mais longos E menos regulares Mas as vezes Você acorda Naquele puta Mal humor Do caralho Você não sabe O que está acontecendo Mas está No mal humor Que você queria pegar A geladeira E torcer o pescoço Da geladeira Para ver se ela Viu um freezer Saca? Então É porque você Pode estar tendo Uma descarga Desse hormônio masculino E aí Que dá esse negócio Então Mas voltando Para o assunto As mulheres Tem na TPM Uma descarga De hormônios Então as mulheres Elas ficam Não é que elas Ficam negativas Elas ficam Com muito hormônio Ah Nino Mas hormônio É negativo É hormônio É negativo Eu não queria Deixar vocês Tristes Por isso Mas como é que a mulher Regula isso Se a mulher tem Muita TPM É bom você ir Num ginecologista Para você ver Porque as vezes A pílula anticoncepcional Ajuda a você Regular Essa situação Da sua TPM Por que as mulheres Têm TPM Tão poderosas Hoje em dia Porque as mulheres Não tem tantos filhos O corpo feminino Foi programado Vocês queiram Ou não Feministas Mas o corpo feminino O corpo da mulher É programado Para a procriação Tá Assim como o do homem É por isso que o homem Projeta Produz Espermo O tempo inteiro Só que a gente Foi Se sociabilizando Fomos nos Sedentarizando Fomos nos Enfim E a gente opta Por não ter filhos Ou por ter Uma quantidade mínima De filhos E isso acaba Dando um monte De problemas Tanto para os homens Quanto para as mulheres Um deles É a TPM Forte Que as mulheres Têm Eu não estou falando Para vocês terem filhos Pelo amor de Deus Aliás Muito do contrário Eu acho que cada casal Hoje em dia Tinha que ter um filho No máximo Porque a gente está Passando por um problema De superpopulação No mundo E logo logo Vai começar a faltar recursos Segundo a OMS 100 anos Mas Então se você tem Muito problema De TPM Se o TPM Te deixa muito mal Vai no ginecologista Para ele te dar uma ajuda Te dar um complemento Alguma coisa Beleza gente Eu acho que é por É hoje Os cachorros aqui Já estão começando a latir E eu tenho que fazer Minhas coisas Eu hoje estou meio Eu não sei Eu estou meio Eu acho que eu dormi mal Eu não sei o que aconteceu Eu estou meio zoado Hoje assim Tipo do Sabe Com vontade de ficar na cama Eu estou cheio de dor Nas costas Eu estou com os músculos Todos doendo Eu acho que eu não dormi bem Não sei Eu queria ficar na cama Mas eu vou ter que melhorar De um jeito ou de outro Porque hoje A noite tem gira Então eu tenho que Tati nindo Inclusive hoje Hoje é festa Então Eu vou fazer a minha daqui Vocês fazem a sua daí Beleza? Eu espero que vocês tenham Uma ótima sexta-feira Se o Fulbeb não dirija Quem for na Casa da Vua Maria Rosa Nos vemos lá E Abraço